Eu quero ver o bicho vai pegar Eu quero ver a rede balançar Eu quero ver o bicho vai pegar Eu quero ver a rede balançar O juiz apitou, a bola tá rolando É o futebol, a arte que tá começando É tempo de paz, é tempo de união Eu quero ouvir essa galera, eu quero o grito do povão então O meu time é show de bola, não tem violência não Joga pra vencer o jogo, pra alegria da nação Tô na área, tô chegando, tô na fita campeão Busca no fundo da rede, explode coração então Gol, 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 eu quero gol Botou no peito, fez o giro com talento Botando o beck na roda, fronteando o cabeção Pegou na beira, esmagando a coruja, foi pra comemoração Mas o juiz disse que não Gol, 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 eu quero gol A mão no chão meteu no meio das cadeta do zagueiro Que nem viu por onde a bola passou Tirou pra dança o goleirão que comeu grama Metendo devagarinho no cantinho com amor Foi pra galera Gol, 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 agora é gol Eu quero ver, o bicho vai pegar Eu quero ver, o bicho vai pegar Eu quero ver, a rede balançar Gol, 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 eu quero gol Gol, 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 eu quero gol